Se bem pessoal, os mesmos moldes do mousepad da Husk que eu trouxe agora com o mousepad da Kaboom. Esse daqui é control, ele é com base emborrachada e tem acabamento costurado. Vamos ver aqui como é que ele é. Aqui está lacradinho, não mexi. Deixa eu ver se dá para abrir aqui. Esse aqui está foda que eu estou só com a mão. É para abrir a caixa fica punk. Ver o que ele acompanha, se vem só ele mesmo. Se tem alguma coisinha a mais. Deixa eu deitar aqui e apoiar aqui. Deia para tirar. Show de bola. Vem enroladinho, deixa eu ver na caixa. Aqui na caixa vem um papel, vamos ver o que é esse papel. Só um termo de garantia Kaboom. Ignora isso aqui, não é importante. Caixa também não é importante. Vamos ver aqui o mousepad. Esse mousepad também é control, semelhante ao Husk. Eu vou colocar aqui o outro mousepad que eu estava de referência aqui, o da Razer. Razer. E vamos ver aqui como é que ele se comporta. Olha aqui o padrão. Agora veio sem marcas. Esse aqui está enroladinho, diferente do da Husk, que era open box. Esse como não é open box, você vê que ele vem em uma condição realmente muito boa. Não tem uma marca de coisa. Ele é um tecido, ele é áspera, ele é bem diferente dos mousepads Speed. É praticamente semelhante ao Husk. Só muda aqui porque é o Kaboom e o outro é Husk. Mas é a textura, a borracha embaixo, deixa eu ver. Olha, a borracha embaixo muda um pouco. Mais em cima está a mesma coisa, pode ser bem semelhante. Deixa eu ver se desliza, fazendo a força na mesa. Eu não estou na mesa branca de plástico, estou no meu outro setup. Olha, ele agarra bem mais do que o Husk. Eu estou fazendo força e ele não sai. Esse aqui já está bem mais interessante. Bem costurado, sem detalhes. Olha, o mousepad bom. Ele vai segurar bem o mouse. Vamos comparar aqui. Deixa eu botar no Razer aqui que já é moderado. O que é que a gente sente? É. Ele segura bem mais. Não sei se tiver problema de usar para trabalhar ou jogar. Botar um manguito, achar que vai ficar ali o antebraço roçando na base do mousepad. Mas acredito que não dê problema não, tá? O setup aqui fica bacana. Olha só o teclado bem clean ali. O setup bem clean. Só o teclado mesmo, apoio de pulso. O mousepad. E o mouse, né? Se for colocar o da Razer, que é menorzinho que eu botei ali em cima. Ele ocupa menos espaço, mas você não tem uma boa área de movimentação. Esse aqui você tem uma boa área de movimentação. Fica bem livre. E... É bacana. Acredito que esse mousepad deve ter também a versão Speed. Caso você queira comprar um Speed, né? Esse daqui estava na faixa de R$18,00 na Kabum. Uma promoção agora esses dias. Então esse mousepad aqui é bem interessante. Bem como o Husky também. São semelhantes. Acredito, eu não tenho certeza pra falar pra vocês. Eu acho que Kabum e a Husky, não sei se são tudo do mesmo dono. Não sei. Eu vi histórias. Não posso afirmar. Mas os mousepads são bem semelhantes. Bem parecidos. Diferente aqui do logo, né? Que agora é o Kabum e o Husky... E o nomezinho Husky, né? Mas bem semelhantes aos mousepads. Bem interessante. Eu vou até ver aqui se eu consigo pegar ele aqui. Só um instantinho. Volto já. Vou pegar o mousepad da Husky. Pronto. Aqui está o da Husky. Ainda estou sofrendo aqui com a marca. Não saiu ainda. Eu estou... Fiquei meio receoso de dobrar ele ao contrário. Colocar uma coisa pra fazer peso e fazer o contrário. E não ver. Mas estou indo com paciência pra tirar essa marca. Ficou marcado mesmo o Open Box. Pode ser que não compense. Dependendo de como você está de grana, né? Mas perceba. Do Husky pro Kabum aqui. Há uma diferença um pouco de cor. Olhando assim dá pra ver aqui na câmera. Mas em relação à textura. Esse Kabum parece ser mais áspero. Parece ser bem mais control. Quando comparado com o control aqui do Husky. O Husky parece que desliza um pouco melhor. Um pouquinho melhor. E o Kabum ele agarra um pouco mais. Tá bom? Vou ficando por aqui. Tá? Em breve faço outro vídeo mostrando como é que ficou o Husky. Depois da tentativa aqui de deixar ele na situação ok. Como vem de fábrica. E aí eu mostro pra vocês. Tá legal? Tchau, tchau. Abraço. Tchau.